Fala, meu parceiro rubro-negro! Hoje é dia de Flamengo, rapaziada! Flamengo e CSA, CSA e Flamengo diretamente de Brasília às 9h30 da noite. Valeu, nação! E ó, vou passar a provável escalação do Flamengo pra vocês aí estarem debatendo sobre essa escalação do Mengão. O Mengão tem desfalques aí pra esse confronto contra o CSA. Vou comentar também sobre uma contratação, uma jovem promessa aí que o Flamengo acertou para o seu elenco até o final dessa temporada. Vou comentar também sobre Maracanã, sobre o caso portuguesa, bandeira de Melo e muito mais, meu cumpadre! Então assiste esse vídeo até o final, não pule nenhuma parte sequer, se inscreve no canal, acione o sininho da notificação e deixa o like. Vai deixar o like? Tu vai deixar o like? Então toca aqui. Tocou, meu companheiro? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Vamos lá! Primeiramente, eu queria passar um aviso aí pra rapaziada. Hoje é dia dos namorados, dia de agradar pra patroa. Então vai ter que dar um jeito de ver o jogo do Flamengo. Tu querendo ver o jogo do Flamengo, em vez de sacar a patroa, vai ficar chateado contigo. Então já vê aí que o restaurante vai passar o jogo do Flamengo pra ter aquele jantar nas velas com a patroa, comer aquela lagostinha, aquele caviazinho, ou então um barzinho, né? Comer um petisquinho ali com a cervejinha, a galera que curte a cervejinha. Então, não dá mole não. Tem que ver o jogo do Mengão. Beleza? Vamos lá! Essa é a provável escalação do Flamengo pra esse duelo de hoje contra o CSA. César no gol, Rodinei, Tuller, Rodrigo Caio, Renê, Pires da Mota, William Arão, Vitinho, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, nação. Essa é a provável escalação do Flamengo pra esse duelo de hoje. Vocês puderam reparar que tem alguns desfalques aí pra essa partida ao Flamengo, obviamente, que é a do seu goleiro Diego Alves, devido a uma lesão. Diego Ribas, o meio campista, também devido a uma lesão. Parar devido ao terceiro cartão amarelo que recebeu na última partida contra o Fluminense. Não sei também, né? Se parar é desfalto. Vocês que sabem. E o Léo Duarte, também devido a uma pequena lesão aí, vai estar desfalcando o Flamengo pra esse duelo contra o CSA lá em Brasília, às nove e meia da noite. E olha só! Hoje não tem desculpa, meu camarada. A folha salarial do Flamengo é 21 vezes, 21 vezes superior à folha salarial do CSA. A discrepância e diferença econômica entre os dois elencos é absurda. Há dinheiro no entrecampo, mas técnicas dos jogadores que são caros e valem muito dinheiro, entram. Então tem que vencer o jogo de hoje. Nem que seja na marra, meu compadre. Se não vencer o Palmeiras, vai vencer de novo, porque eles vão pegar o Havaí, eu acho, né? Por sinal. E aí, meu compadre, aí vai ficar difícil. Meu irmão, meio a zero, dane-se. Vamos cobrar desempenho só depois da chegada do Jorge Jesus. E também só depois de ele fazer um trabalho ali, que a gente vê que já tá razoável. Beleza? Então vamos lá, Flamengo, pra cima deles. O CSA, o adversário do Flamengo hoje, tem a terceira pior defesa no Campeonato Brasileiro. E levou seis gols nos últimos dois jogos. Então, por favor, né? Por favor. Tomou quatro gols do Patético Mineiro, da Galinha Molotítulo, e tomou dois gols do Chora Fogo. Então, vocês já viram o parâmetro por aí. Então, temos que ir pra cima. Todo respeito ao CSA, desculpa aos CSA-senses aí, não sei como é que fala torcedor do CSA, mas o Flamengo tem obrigação de vencer esse jogo de hoje. Ah, mas é fora de casa. É em Brasília, o CSA vendeu o mando de campo. Totalidade de torcida, lá em Brasília, vai ser roubo negro. Então, também não é desculpa. Tá? O pessoal de Alagoas tá preocupado. Pô, como é que eu vou ver o jogo? Vai passar na TV aberta? Não vai passar? Vai passar na TV aberta. Vai passar na filiada da Rede Globo, acredito eu. A TV Gazeta, às nove e meia da noite, horário de Brasília. Então, fica tranquilo. Tu vai poder ver teu joguinho aí na TV Gazeta pra galera de Alagoas. Valeu, nação. E olha só. Mengão acertou a contratação do Thiago Betim. Quem é Thiago Betim, meu camarada? Nunca ouvi falar desse cara. Thiago Betim é um zagueiro aí que foi revelado pelo Real Noroeste, né? Tratado como uma joia aí do Real Noroeste. E o Flamengo contratou esse jogador que tem 19 anos, né? Participa do elenco sub-20 agora do Flamengo por empréstimo até o final desse ano. Com uma forma de teste. Caso o garoto abamei, o Flamengo vai lá e vai comprar todos os direitos econômicos de forma definitiva do atleta. Valeu, nação. E olha só. Vamos comentar agora sobre o caso da Portuguesa. Lembra o caso da Portuguesa? Que deu um rebuliço danado. Lembra? Ah, o Flamengo pagou para a Portuguesa para não ser rebaixado. Ah, o Fluminense pagou para a Portuguesa para não ser rebaixado. Pois é. A investigação deu conta de que o Flamengo não tem envolvimento nem um. Envolvimento zero com o rebaixamento da Portuguesa. Então se você tem seu amigo tricolor, seu amigo tapetense aí, te enchendo o saco, falou que pagou. Ah, falou que pagou para a Portuguesa para não ser rebaixado. É mentira. A investigação, segundo o blog do Jorge Nicola, jornalista dos canais ESPN, já deu conta de que o Flamengo não tem nada a ver com isso. Valeu, meu companheiro. Vamos lá. Bandeira de Melo. Ontem eu passei a informação para vocês de que a polícia indiciou, denunciou Eduardo Bandeira de Melo pelas vítimas, pelas mortes dos garotos, dos 10 garotos, no incêndio do Ninho do Urubu, no início desse ano. Em fevereiro desse ano. Pois é. Sai informação agora de que ele pode pegar até 30 anos de prisão, caso ele venha a ser condenado. É. Realmente complicado. Os advogados do Bandeira terão muito trabalho pela frente. Vamos lá. Jorge Jesus já chegou chegando, meu companheiro. O homem manda prender, manda soltar. Ele pediu alguns ajustes pontuais no CT e no Ninho do Urubu, né? Mas é uma coisa pontual. É apenas para que os atletas se sintam mais concentrados durante o treinamento. E não é nenhum tipo de revolução que ele quer causar no CT do Flamengo, até porque no CT do Mengão já tem todas as instalações necessárias para o técnico português estar executando o seu devido trabalho. As mudanças não foram detalhadas sobre o que de fato era, mas em breve surgirão à tona e eu passarei a informação para vocês sobre isso. Falando agora sobre Ramírez, nação. Lembra que eu passei a informação? Ah, o Ramírez está negociando com o Flamengo. Pois é. A negociação esfriou e as pé-papí que o Palmeiras entrou na parada. E possa ser, né? Tem a possibilidade agora de o Palmeiras estar contratando o volante Ramírez, ex-Chelsea e campeão da Europa em cima do bairro de Munique, né? Foi em cima do bairro de Munique, lembrei. Vamos lá, nação. Lembra daquela negociação também? Entre Santos e Rodinei, Rodinei e Santos, que o técnico Jorge Sampaoli queria contar com o lateral para essa temporada ainda no Santos? Pois é. A negociação esfriou, o Peixe não chegou a um acordo com o Rodinei e parece que ele vai ficar por aqui, pelo Mengão mesmo, né? Felizmente, na minha humilde opinião. Nação, o Wilson Witz adiou o edital para a concessão ao Maracanã e o Maracanã vai ficar cedido ao Flamengo em vez de seis meses agora por um ano, tá? Ou seja, Flamengo e Fluminense terão a concessão temporária, vamos dizer assim, por um ano do Maracanã. Seria seis meses, mas agora será por um ano porque o governador do estado adiou a concessão definitiva do estádio, né, nação? Vocês sabem o Dudu, um dos ídolos da torcida do Palmeiras? Pois é. Ele revelou em entrevista que quando era pequeno, nascido em Goiânia, torcia para o clube de regatas do Flamengo, mas agora que cresceu e joga pelo Palmeiras e agora é palmeirense. Eu desacredito disso, pode ser que ele realmente torcia para o Flamengo, mas eu acho que ele quer dar uma chamadinha aí no Mengão, né? Você sabe como é que é. É a minha opinião, não é informação. É a minha opinião, tá? E ó, Rames Rodrigues e Vidal, conhece esses nomes? Pois é, eles felicitaram o Rafinha em suas redes sociais pela sua vinda ao Flamengo. Inclusive o Vidal elogiou a camisa do Flamengo, disse que a camisa do Flamengo é uma linda camiseta e o Rames Rodrigues chamou o Flamengo de Mengão, né, mostrando aí que conhece um dos apelidos do clube rubro-negro. Isso só mostra como somos divulgados, né, pela Europa e pelo mundo afora, como temos, né, um poder de divulgação e também marketing, né, da nossa camisa. Nossa camisa é muito conhecida mundialmente e mostra também porque somos o maior clube do Brasil. Bom, nação, essas foram as informações de hoje. Se inscreve aí no canal, acione o sininho da notificação e deixa o like para você estar fortalecendo aqui o canal Mengão ou melhor. Tamo junto, saudações rubro-negras!